E o nosso querido Rodrigo Vasconcelos chega agora com muitas dicas legais para o nosso final de semana no Destino Cultural. Olá, boa tarde! Seja bem-vindo a mais um Destino Cultural. Está em exibição nos cinemas o longa de terror Pânico 6. Quatro amigos que sobreviveram ao massacre final da Ghostface se mudaram para Nova York e começaram uma nova vida. Mas o maldito assassino com uma máscara de fantasma e uma lâmina afiada não pode ser abalado tão facilmente e reaparece. Na rua, no metrô, no supermercado, aparentemente em todos os lugares, ele aproveita a agitação da cidade grande para desaparecer na multidão com a mesma rapidez com que aparece. Mas dessa vez eles não podem confiar em suas experiências, porque quem está por trás da máscara tem novos truques na manga. Alô? Vamos jogar. Você é a décima pessoa que faz isso, não é? Mas nunca acaba bem para o babaca que está com a máscara. Talvez. Mas nunca teve um igual a mim, Gayle. O município de Piqueirobi vai completar 75 anos. E para comemorar, terá show com a banda Santa Esmeralda no dia 19 de março, a partir das 10 horas da noite. Já a cidade de Santana da Ponte Pensa completa 59 anos. E para comemorar, no dia 19 de março terá show com a banda Jafferson e no dia 20 com a dupla Fidum e Jeca. A prefeitura de Ushou, em parceria com o projeto Camerata Jovem Beethoven, oferece aulas gratuitas de arte, artesanato, bateria, percussão, dança, violão e violino para alunos da rede municipal de ensino. A matrícula será realizada na Estação de Cultura do município. Informações pelo telefone 17 3101 1174. E amanhã, dia 18 de março, às 9 horas da noite, terá show com o cantor Daniel, em Santa Clara do Oeste. Evento em comemoração aos 58 anos de emancipação política do município. A entrada é gratuita. E hoje, dia 17 de março, às 4 horas da tarde, no Sesc de Rio Preto, terá show com a banda tropical Superson Sesteto. A banda apresenta um repertório eclético e, sobretudo, dançante, passando por ritmos tradicionais como bolero, mambo, chote, forró, sertanejo, valsa e samba. E o município de Cedral também está em clima de festa. Em comemoração ao aniversário da cidade, no dia 18 de março, a partir das 7h30 da noite, terão shows com Daylara, Tony Kleber, além de apresentações de balé, hip-hop e muito mais. Também em comemoração ao aniversário de São José do Rio Preto, que é no dia 19 de março, o Departamento de Cultura do município promoverá uma programação com 29 atrações. Terá música, dança, teatro, literatura, artes plásticas e artesanato. As atrações acontecerão neste final de semana em diversos locais da cidade. Informações no site da Prefeitura. E a nossa dica de leitura é Somos Todos Extraordinários. Publicado pela primeira vez em 2013, a história que acompanha um menino de 10 anos com uma grave deformidade facial, que começa a frequentar a escola pela primeira vez, ganha agora uma edição dedicada às crianças. Cuidadosamente pensada e elaborada com a intenção de levar a elas a forte mensagem de inclusão e gentileza, que a autora RJ Palacio imprimiu nessa obra. E a nossa dica de filme antigo é Passageiros. Durante uma viagem de rotina no espaço, dois passageiros são despertados 90 anos antes do tempo programado por causa de um problema de mal funcionamento de suas cabines. Mas, sozinhos, Jim e Aurora começam a estreitar o seu relacionamento. Entretanto, a paz é ameaçada quando eles descobrem que a nave está correndo um sério risco e que eles são os únicos capazes de salvar os mais de 5 mil colegas em sono profundo. Não! Se você morreu, pô! Espero que você aí de casa tenha gostado das dicas dessa sexta-feira e até a semana que vem. Coisa pra fazer não falta, né, gente? Vamos lá, aumentar a nossa cultura, aumentar um pouco aí a nossa diversão no final de semana, não é? Ficar junto com a família, passear.